Veja logo mais no SBT Brasil. Polícia prende piloto de helicóptero que teria planejado o sequestro da sogra do chefão da Fórmula 1. Justiça solta sob fiança o ex-marqueteiro do PT, João Santana, e a mulher dele, Mônica Moura. No Rio Grande do Norte já são mais de 60 ataques a ônibus e prédios públicos ordenados por presos. E segunda-feira feliz para os corintianos com a liderança do campeonato brasileiro. Eu espero você!